A guerra é da minha alma, pra meu coração ouvir o amor Se eu não vai perto, só assim eu não me sinto só A guerra é da minha alma, pra meu coração ouvir o amor Se eu não vai perto, só assim eu não me sinto só A guerra é da minha alma, pra meu coração ouvir o amor Se eu não vai perto, só assim eu não me sinto só A guerra é da minha alma, pra meu coração ouvir o amor Se eu não vai perto, só assim eu não me sinto só A guerra é da minha alma, pra meu coração ouvir o amor Se eu não vai perto, só assim eu não me sinto só Se eu não vai perto, só assim eu não me sinto só Se 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 eu não me sinto só E deixe de me alvarir E deixe de bater com cada vez Eu vou confiar Eu vou descansar e dançar Na minha Teresa Não me sinto só Se eu não me sinto só Se eu não me sinto só Que eu sinto só Se eu não me sinto só O tempo não pode apagar a luz da verdadeira, a luz da luz da luz. É o que se for bem, eu sei que tu vai ser com a minha fé. Tu vai ser difícil, eu sei, que vai dar tudo só por ti. Mas eu sei que quando eu te saio de mim, o Senhor estará ao teu lado. Ensegurando, me assegurando, vai ficar bem. Tu vai ficar bem, vai ser difícil, eu sei, que vai dar tudo só por ti. Mas eu sei que quando eu te saio de mim, o Senhor estará ao teu lado. Ensegurando, me assegurando, vai ficar bem. Eu sei que quando eu te saio de mim, o Senhor estará ao teu lado. Eu sei que quando eu te saio de mim, o Senhor estará ao teu lado. Ensegurando, me assegurando, vai ficar bem. Eu sei que quando eu te saio de mim, o Senhor estará ao teu lado. Eu sei que quando eu te saio de mim, o Senhor estará ao teu lado. Eu sei que quando eu te saio de mim, o Senhor estará ao teu lado. Eu sei que quando eu te saio de mim, o Senhor estará ao teu lado. Eu sei que quando eu te saio de mim, o Senhor estará ao teu lado. Amém.